Salve galera, sejam todos bem-vindos, antes de começar o vídeo, eu vou estar trazendo aí os nossos parceiros do canal, Léo Medalha, Rafael Zarac, Mr. Costa, Manager Muma, Manager Cola e Raio BR, esse aí galera, e agora eu vou estar mostrando aqui os agradecimentos aqui, a participação do pessoal que comentou aí, só vamos aqui nos comentários, aí ó, nome de todos aí na tela, telespectador online, opa, likezão mano, tamo junto, não perca um episódio, valeu irmão, tamo junto, brigadão pela força aí, SM Manager, Investe no estádio, beleza, pode deixar irmão, vamos estar investindo aí no estádio aí, vamos estar dando mais uma olhada aqui, Gabriel Cola, valeu pela divulgação irmão, tamo junto Gabriel, você é parceiro do canal, tamo junto, Gabriel Cola, boa, boa irmão, é nóis, aí ele perguntando aqui, vê o Gabriel Cola perguntando, vê o Gian Lucas do Leão, beleza irmão, vou estar dando uma olhada aí no vídeo, tamo junto e bora pro vídeo, salve salve geral, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui mano, já são seis episódios aí na saga com o Santos no Brasfoot, geral que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o, deixa aquele like maroto e ative o sininho que tá recebendo novas notificações e bora pro vídeo, bora pro vídeo, só vamos que hoje é jogão hein, hoje tem vários jogos aí importantes, vamos dar uma olhada aqui no calendário, hoje temos jogos contra o Fluminense, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Ceará e Internacional hein galera, só vamos, vamos aqui dar uma olhada no elenco, o elenco tá com, não tá com os caras meio desfalcados aí né, o Lucas Vampires tomou o terceiro cartão amarelo, é, deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui, geral me mandou investir um pouco no salário né mano, me pediram pra observar também o, 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 o Jean Lucas do Lyon, vamos dar uma observada no Jean Lucas do Lyon, vamos lá, campeonato francês, Jean Lucas do Lyon, o Lyon tem bastante brasileiro hein, nossa, Jean Jean Lucas, tem 22 anos, é volante, vale 8 milhões, desarme e finalização, bom jogador hein, bom jogador, só que no momento agora estamos sem dinheiro, quem sabe na temporada que vem, vamos aí, vamos tá, dando continuidade aí, vamos ter esse jogo aí contra o Fluminense, vamos dar uma olhada antes no calendário também, no calendário da classificação, Flamengo lidera com 20 pontos, São Paulo é o vice com 19, esporte com 16, Fortaleza em quarto com 16 também, Palmeiras em quinto com 16, Atlético Mineiro com, em sexto com 15 e nós estamos em sétimo aqui com 15 também, salvamos hein, agora lá pro jogo, como tá aqui escalando o time, vamos no famoso 4-4-2, ataque total, pesado e pelo meio, no ataque vai ser mais Marinho e Raniel, Soteudo e Carlos Sanches no meio, Diego Pituca e Alisson na volância, Felipe Jonathan e Dagba na lateral, na zaga temos Alex fazendo sua estreia e Tanganga e goleiro Everson, bora pro jogo hein, vai pra cima dele Santos, 0x0, jogando na Vila Belmiro, Carlos Sanches abre o placar pro nosso Peixe, só vamos, bora Santos, 1x0, tamo com mais poça de bola e mais finalizações hein, só vamos, Raniel faz o segundo gol pro nosso Santos, 2x0 em cima do Fluminense, fim do primeiro tempo, eu vou colocar o Thaylson no lugar do Marinho, vou tirar o Carlos Sanches e colocar o Phil Foden e é isso, bora pro jogo hein, vamos lá, segundo tempo, 2x0 pra gente, tamo com mais poça de bola, 2x0 só vamos, vamos manter Santos, vamos manter essa, essa mesma pegada aí mano, 2x0 contra o Fluminense, na Vila Belmiro, 3x0, Thaylson faz o seu gol, Phil Foden faz o quarto, fim de jogo 4x0, tivemos capacidade de 16.068 pagantes, 252.000 foi a renda, a gente vai dar uma aumentada aí no estádio pra poder dar uma equilibrada nas dívidas, bora avançar, aí foram os jogos da Copa da Alemanha, vamos avançar, aí é os jogos da Liga Europa e as oitavas da Copa Sul-Americana, o que que tá dando uma olhada aí galera, é só pausar o vídeo aí e beleza, só vamos, vamos avançar aqui, temos jogo agora contra o Bahia, contra o Bahia fora de casa, vamos dar uma olhada nos artilheiros, vamos ver os artilheiros aqui, campeonato brasileiro, Gabriel Barbosa é artilheiro com 8 gols, seguido de Potker com 6, Luiz Fernando do Botafogo com 6, Cebolinha com 6 gols também, e o Raniel tem 5 hein, olha o Raniel aí ó, chegando aí na artilharia também, só vamos, vamos dar continuidade aqui, bora pro jogo, tamo devendo uns 715 mil, a gente vai ter que começar a dar uma arrumada no elenco, eu vou vender o, eu vou vender, acho que eu vou vender o Giamotto, não sei se eu vendo ou, ou Sasha, Sasha tá com 28 anos, eu acho que eu vou vender o Sasha, tá com 28 anos, vou tentar, vou tentar 8, 250, vamos ver se eles, foi pro Sevilla hein, 8 milhões e 250, beleza, demos aí uma equilibrada nas, nas finanças né, vamos dar uma olhada aqui como é que tá as finanças, aqui a nossa receita e aqui a nossa despesa, nós tá com um saldo negativo de 3 milhões, beleza, vamos, vamos tentar equilibrar isso aí, eu vou tentar dar uma investida aqui no estádio, vamos tentar dar uma expandida aqui no estádio, é, vamos tentar colocar 5,590, vamos ver quanto que eles vão cobrar a geral, vamos ver a geral, deixa eu ver, 5,590, pedi orçamento, vale 2 milhões e 800, vai terminar dia 27 do 6, beleza, beleza, vamos iniciar as obras aí, vamos dar uma aumentada nesse estádio da Vila Belmiro aí que tá com a capacidade baixinha, beleza, só vamos, vamos escalar agora o time contra o Bahia, clássico hein, clássico, Mr. Costa que vai gostar desse clássico hein, Bahia e Santos hein, Santos de Queque Santana versus Bahia de Mr. Costa, vamos ver quem leva a melhor hein, bora lá, vamos jogar no 4-4-2, Marinho e Raniel no ataque, Soteudo e Carlos Sanches no meio, Diego, Pituca e Alisson de volante, Felipe e Jonathan e Tagba na lateral, na zaga vem Luan Pérez e Tanganga, goleiro, Everson, bora pro jogo, jogando fora de casa hein, na Arena Fontenova, até agora 0x0, jogo truncado, Bahia e Santos, Marinho abriu o placar, Bahia teve um pênalti aí, mas perderam, perderam, só vamos, 1x0, 1x0 pro meu Santos, fim do primeiro tempo, vamos tá tirando o Carlos Sanches, colocar o fio Foden e bora pro jogo, bora avançar, 1x0 em cima do Bahia, Bahia de Mr. Costa, salvamos meu Santos, Raniel faz o segundo gol, tamo com menos posse de bola, mas finalizações quase iguais, salvamos meu peixe, vencemos mais um jogo, vencemos mais um jogo agora contra o Bahia, gols de Marinho e Raniel, é isso aí mano, jogamos melhor que o time do Bahia, de Mr. Costa hein, só vamos, vamos continuar aqui, vamos tá avançando, aí a quarta rodada da Liga Europa, segundo jogo das oitavas da Sul-Americana aí, quem quiser tá vendo, é só tá pausando o vídeo, tá aí os jogos, bora avançar, vamos dar uma olhada aqui como é que tá a classificação, é, Flamengo é o líder com 24 pontos, São Paulo é o vice com 23, Sport com 22, e nós aparece em quarta aqui hein mano, com 21 pontos, Vasco é o quinto com 20, e Fortaleza é o sexto com 19 hein, tamo chegando hein, tamo chegando lá nos líderes hein, só vamos, vamos, vamos jogar contra o Botafogo em casa, simbora, vamos escalar aqui o time, vamos na formação 4-4-2, Marinho, Raniel no ataque, Soteldo e Carlos Sanches no meio de campo, Diego Pituca e Alisson de volante, nas laterais, Felipe, Jonathan e Tagba, na zaga Luan Pérez e Tangangá, no gol, Everson, bora pro jogo, na Vila hein, a Vila Belmiro em obras aí mano, tentamos aumentar a capacidade do estádio, e salvamos, até agora 0x0, nós tá com mais posse de bola, 0x0, jogo truncado aí ó, Rafael Navarro abre o placar, com gol de falta mano, no primeiro tempo, quase nos acréscimos, vamos tá fazendo uma substituição aí, tirar o Sanches, colocar o Phil Foden, e, eu não sei se eu coloco o Thaylson no lugar do Marinho, vou colocar o Thaylson, no lugar do Marinho, e vamos avançar, bora pro jogo, vamos Santos, boa, Thaylson aí ó, olha o dedo do técnico aí ó, boa Thaylson, empatamos, empatamos o jogo, 30 minutos pro segundo tempo, tamo com mais posse de bola, vamos tentar, vamos tentar virada, vamos tentar virada, vamos meu Santos, é, empatamos o jogo na Vila Belmiro, 1x1, com a capacidade máxima, tivemos 16.068 pagantes, com a renda de 252 mil, tá bom, não é uma, boa renda, mas, com o tempo vai aumentando aí, vamos continuar aqui, sim, bora, agora vamos jogar aquele amistosinho, de lei, contra o Cruzeiro né, que eu tinha marcado, geral aí, se quiser, ver, mais amistosos aí, deixa na descrição do, nos comentários, do, do vídeo, é, quem vocês querem ver, que a gente enfrente, nas amistosas aí, mano, tamo junto hein, simbora, vamos lá, vamos escalar aqui, o, o time, eu não sei se eu vou, acho que eu vou dar uma chance, para as molecada, para as molecada nova, vou estar colocando, o Arthur, o Thaylson, o Phil Foden, no lugar do Soteudo, que tá cansado, colocar o Jobson, no lugar do Pituca, Veríssimo, no lugar do Tanganga, e o, Pericles Romário, no lugar do, Felipe Jonathan, e o João Paulo, no gol, no lugar do Everton, beleza, o time ficou, Thaylson e Arthur Gomes, no ataque, Phil Foden, Carlos Sanchi, no meio, Jobson e Alisson, de volante, nas laterais, Romário e Dagmar, na zaga, Luan Pérez e Veríssimo, no gol, João Paulo, vamos jogar de, vamos jogar camisa, listrada, preta e branca, só vamos, bora para o jogo, na Vila Belmiro, aí ó, os caras, estão com mais posse de bola, Santos e Cruzeiro, Ariel Cabral, abre o placar, aos 17 minutos, até agora, 0x0, 1x0, deixa eu tirar o, Carlos Sanchi, colocar o, Phil Foden, de meia, de meia, armador, e colocar o, pituca, né mano, colocar o, pituca ali no, de volante ali, no lugar do Sanchi, e bora para o jogo, Jobson foi expulso, Cruzeiro faz, 2x0 aí, com o Kaká, é, complicou hein mano, com 1x, com 1x, com 1x é sempre complicado, deixa eu ver, vou colocar o, o Marinho, no lugar do, Arthur Gomes, eu vou inverter, o Taílson com o Marinho, beleza, bora para o jogo, 2x0, Cruzeiro na Vila Belmiro, no Amistoso, para a gente ter uma renda aí, 2x0, não vai sair disso não é, vamos meu Santos, vamos jogar, é galera, perdemos aí, o Amistoso aí, era só para, ganhar uma renda aí ó, conseguimos uma renda de, 383 mil, perdemos aí para o Cruzeiro, gol do Ariel Cabral e do Kaká, bora avançar, Copa Libertadores aí ó, primeiro jogo, Liga dos Campeões aí ó, primeiro jogo das quartas, primeiro jogo aí, das quartas de final da Libertadores aí, o Palmeiras ganhou de 1x0 do Boca, Delfim empatou com o River, Flamengo ganhou de 1x0 da LDU, e Grêmio ganhou de 2x1 do Nacional, vamos ver aqui a Champions, o Roma empatou com a Internacional, clássico da Itália, o Bahia de Múnich ganhou de 2x0 do Porto, o Manchester City, ganhou de 3x1 do Atlético de Madrid, e o Real Madrid ganhou de 3x2 do Liverpool, bora avançar, agora a quinta rodada da Liga Europa, e as quartas da Sul-Americana, tá mostrando pra vocês, quem quiser dar uma olhada aí é só pausar o, pausar o vídeo, vamos ver a Liga Europa, aí tá os jogos aí ó, bora avançar, se embora pro jogo, contra o Ceará hein, fora de casa, vamos escalar o time aí, vamos escalar o time aí do, do Santos, vamos jogar de, de branco, vamos no 4x4, 2x2, Marinho e Raniel no ataque, Soteldo e Carlos Sanches na, na, no meio de campo, Diego Pituca e Alisson de volante, Felipe Jonathan e Dagba na lateral, Luan Pérez e Tanganga na zaga, e o goleiro Everson, bora pro jogo, Raniel no placar, contra o Ceará mano, mal começou o jogo, e 1x0 já Santos, tamo jogando bem, tamo com mais posse de bola, agora o Ceará, passou na posse de bola, o Ceará, o Ceará tá finalizando mais hein, até agora 1x0, fim do primeiro tempo, o Ceará tá, o Ceará tá jogando bem melhor hein, eu vou tirar o Marinho, colocar o, o Taílson, colocar o Phil Fodor no lugar do Sanches, e bora pro jogo, 1x0, começou o segundo tempo, 2x0 Taílson, reserva de luxo né galera, dedo do treinador aí ó, 3x0 Diego Pituca, salvamos 35 mil pro segundo tempo, 4x0 Rani, Rani é o nome dele, salvamos Santos, vai ganhando de 4x0, acabou o jogo, vencemos, vencemos o Ceará pro 4x0, gols de, Rani é o, Taílson, Diego Pituca, e Rani é o de novo hein, só vamos, tivemos 51% de posse de bola, 14 finalizações, 18 desarme, e 20 passes errados, tivemos bastante passes errados hein, salvamos, vamos dar continuidade aqui, aí o segundo jogo da Copa Libertadores, aí tá os jogos, é, o Boca ganhou de 4x2 do Palmeiras, o River ganhou do Delfim de 1x0, o Flamengo ganhou de 2x1 do, do LDU de Quito, e o Nacional empatou, com o Grêmio, vamos ver a, Liga dos Campeões, segundo jogo, a Internacional ganhou de 2x1 do Roma, o Bayern de Munique ganhou de 3x0 do Porto, o Atlético de Madrid ganhou de 2x1 do New City, e o Real Madrid ganhou de 2x0 do Liverpool, eu acho que o Real Madrid se classificou hein, pra semi, ó vamos, aí a sexta rodada da Liga Europa, e aqui as quartas da Sul-Americana, saiu os jogos, independente ganho de 0x0 do São Lourenço, Botafogo empatou contra o Aliança Petroleira, o Alcas perdeu pro Sporting Luquenho, por 4x1, e o Central de Córdoba perdeu de 3x1 pro Sol da América, agora vamos dar continuidade, vamos dar uma olhada aqui como é que tá a classificação, no campeonato, São Paulo vai liderando com 29 pontos, seguido de Flamengo em segundo com 27, o Santos vem logo em terceiro ali com 25 pontos, estamos em terceiro hein, estamos chegando hein, o Sport vem em quarto com 23, o Vasco com 22 pontos em quinto, em sexto vem o Fluminense com 22, e o Palmeiras em sétimo com 20. Beleza, vamos dar uma olhada aqui no Brasileirão Série B, Cruzeiro vai liderando, Cruzeiro vai liderando, aí seguida de Náutico, CCSA e Havaí, esses são os 4 que estariam subindo, pro Campeonato Brasileiro da Série A, vamos ver a Série C, no grupo 1, Imperatriz, vai liderando, no grupo 2, o Vila Nova, vai liderando, é isso aí galera, vamos dar continuidade aqui, o Pericles, deve estar acabando o contrato, vamos renovar, propor contrato, eu vou colocar, 3 anos, me deram uma dica de sempre colocar, abaixar pelo menos um número aqui, no salário e oferecer, vamos ver se dá certo, ele abaixou o salário, 48 mil, vamos apertar assim, aí sim, diga importante essa daí, abaixamos o salário do Pericles, vamos agora ver o do Tag, ele tá ganhando 150 mil, ele tá ganhando 150 mil, vamos propor aqui um salário pra ele, vamos propor um salário aqui pra ele, vou abaixar aqui o valor, e vou oferecer, ó, ele abaixou pra 132 mil, isso é bom gente, isso aí é bom pras finanças, pra não ficar muito quebrado, pra gente não ficar devendo muito dinheiro aí mano, aí, vai abatendo um pouco nas finanças, pra vocês verem, ele vai ali, tinha um salário de 150, ele topou baixar, pra 132, beleza, agora vamos ofertar um salário pro Tangangá, propor, mesmo esquema ó, 3 anos, você vai, tira, tira sempre um número, e aperta oferecer, ó, o salário dele é 152 mil, vamos ver, ó, já baixou, agora ele vai ganhar 133 em 3 anos, entendeu? Agora o Sandro, ele tá ganhando 45 mil, vamos propor aqui, vamos propor um contrato de 1 ano com ele, e a gente vai tirar o 5, vamos colocar 4, e vamos oferecer, aí ele quer, 44 mil, e vice-versa galera, vocês podem fazer isso com 3 anos, com 1 ano, dependendo de quantos anos vocês, vocês colocar o salário dele, diminuir bastante, entendeu? Bora voltar aqui pro, pro jogo, agora a gente tem jogo contra o, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, o Internacional tá em 15º, hein? Vamos escalar aqui o elenco, 4-4-2, Marinho e Raniel no ataque, Soteldo e Carlos Sanches no meio, Diego Pituca e Alisson de volante, Felipe Jonathan e Dagba de laterais, Luan Pérez e Tanganga na zaga, e Everton no gol, bora, eu vou estar jogando de preto, contra o Inter, bora meu Santos, vamos pra cima, na Vila Belmiro, com o estádio já, o Internacional abre o placar, gol de falta do Guerreiro, é uma alta, andava na cara, que ele ia ter expulso, pô, Soteldo, aí você complica, Soteldo, foi expulso, mano, beleza, vamos assim mesmo, bora pro jogo, 1x0, a Vila Belmiro foi, foi reformada, aumentamos a capacidade pra 20 mil, fim do primeiro tempo, vou colocar o Phil Foden aqui no, de volante, ou, de meio campo, porque o Sanches já tava cansando, deixa eu ver, eu vou testar o Thaylson, no lugar do Marinho, vamos ver o que vai acontecer, bora pro jogo, vamos avançar, Felipe Jonathan empata, o jogo contra o Inter, Thaylson de falta, deu o nosso talismã, 2x1, viramos o jogo, olha o dedo do técnico aí de novo, 2x1, fim de jogo galera, viramos o jogo pra cima do Internacional, na Vila Belmiro, com a, capacidade, com, público pagante de 20 mil, 628 pessoas, tivemos uma renda de, 298 mil hein, já aumentou um pouco a renda hein, só vamos, vamos avançar aqui, vamos avançar, vamos dar uma olhada aqui na classificação, como é que tá, São Paulo é líder, com 32 pontos, em seguida do Santos, em segundo com 28, Flamengo em terceiro com 27, Vasco da Gama com 25, e Sport em quinto lugar com 23, e Atlético Mineiro em sexto, com 22 pontos, beleza, essa é a tabela hein, tamo indo hein, tamo chegando hein, tamo em segundo, cuidado com nós, que nós tá chegando hein, vamos aqui agora ver os artilheiros, campeonato brasileiro da série A, Gabriel Barbosa com 11 gols é o artilheiro, em segundo vem o Pottker com 8 gols, e o Raniel vem em terceiro hein, com 8 gols também, vamos dar uma olhada na artilharia da série B, Álvaro do Náutico é o artilheiro, Rodrigo Pimpom do CSA é o segundo, Marcelo Moreno é o terceiro, vamos ver no grupo C, Rogerinho do Atlético Cearense é o artilheiro do campeonato, na série C, Patrick Nonato do Santa Cruz, é o segundo com 8 gols, e o Rafael Oliveira do 13, é o terceiro com 8 gols também, beleza, vamos dar uma olhada aqui no líder de assistência, líder de assistência aí no Brasil, é o Leo Senna com 18 assistências, aí vem Felipe Menezes do CRB com 18 assistências, e Felipe Luiz em terceiro, do Flamengo com 16 assistências, é isso aí, galera, chegamos ao fim de mais um episódio, brigadão pela participação de todos, tamo junto, quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer, e ative o sininho para estar recebendo novas notificações, e tamo junto, um abraço e fui! E aí